Bom dia, 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 acordei, acordei, bom dia, bom dia, bom dia. Que freu, ai que freu, é muito freu, é muito freu, como foi a noite da bonecona safada nesse freu. Amiga, eu fui dormir umas 12 e pouco da manhã, porque amor, chegou a ficar 4 graus, vocês não estão entendendo. Eu não fiquei nem enrolada, amor, eu fiquei debaixo do cobertor, viu? E o babado era que eu peidava, mulher, e o peido congela, o peido congela, porque amor, tá 12 graus agora, tá 12 graus, quando é de noite vai pra quê? Vai pra 6 graus, vai pra 4 graus, amiga, eu sou do Nordeste, eu sou de Fortaleza, Ceará, é um sol pra cada um, eu não troco meu Nordeste de jeito nenhum. Aqui é babado, aqui é babado, Paraná, tô amando, tudo, incrível. Mas falaram pra mim que não é assim aqui no Paraná, é tipo assim, ó, quando é sol, é muito sol, mas quando é frio, é muito frio. Aí falaram que eu tive a sorte de pegar o frio. Amor, a Frozen passou aqui e saiu correndo, viu? Porque amor, o sol aqui é imaginário, você for aqui, amor, é um gelo. Ai, que frio, ai, que frio. Tá muito frio. Muito frio, muito frio. Meu priquito tá congelando. Bora, menina, gravar, menina. Amor, já tá gravando, amor, viu? Ah, meu Deus do céu. Vamos, tá bom, amor, vai levar a assustar o povo, mãe. Diabo de coisa frio. Moleque, é o frio, mulher, tá gelando até aqui, tá meu priquito, tá congelando aqui. Não, mulher, o frio não deixa ninguém mais frio, não. É natural sim, sim. E tanto também tá, amiga. Não, amiga. Quer dizer que tem um frio que tá congelando. Amiga, olha isso aqui. Olha isso. Olha o olho lindo, olha aqui, ó. É o olho, agora tem o resto. E é só a conta, nem o formato. Meu filho, mulher, muito frio. Mulher, ela tá muito frio. Frio. Tu tá com muito frio. Congelou, foi tu até a boca. E ela que não gostou de tomar banho? Essa refocou. É, mesmo. Sai, moça, todinha, não tá no banho, ó. E tu? Toda vez que eu saio, eu tô no banho, a gente tava água fria, porque eu tô no curso de dar água quente. Congelei. Foi. Ó, desde quando ela chegou, que ela não toma banho. Aí fica dando desculpa por frio, sendo que no hotel tem a opção da água quente, amiga. Isso, é verdade. E por que tu não tá no banho? E nem tu? Não, porque eu tomei banho. Não, porque eu tomei banho. Não, amiga. Amiga, tu tá... Eu tomei banho. Eu tomei banho. Eu tomei banho. Que nem quer ir vir. Em São Paulo, tu tomou banho? Amiga, tu... Ai, peraí. Amiga, você tomei banho em São Paulo? Minha filha, eu tomei banho. Não, eu tomei banho. 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 Pois, olha aí, olha aí. Olha aí, pacante. Ela lavou o cabelo, gente? Hoje eu não vou não. Ela veio antes. Eu tomei banho. Eu tomei banho. Eu tomei banho. Eu tomei banho. Tá no céu? Tá no céu? Com vocês, a rainha do banho Olá, gente, eu vim aqui Tá esse friozinho, mas tomei banho Ó, eu to tomando banho Desde o dia que eu cheguei, não pode tomar banho É 24 anos chovendo É 24 anos chovendo Essas daqui nem tomam banho A mãe piorou Ao contrário, nenhum tem agora Nenhum dentro de escola A Raíssa veio tomar banho em São Paulo, a Raíssa, viu? É, eu tô mentindo Aqui não tem mosca não Mas ao redor dela tá assim Vai atirar de mosca Tá não, gente, é mentira Eu descobri meus dentes, tomei banho Ela disse que tá uma desse frio pra não tomar banho É, eu tô falando Vamos ver que tu tomou banho, Raíssa Ontem Tem certeza, Raíssa? Sim, tá noite Um pouco mentindo Como é, mãe? Nessa hora eu queria o Cristiano aqui pra me esquentar Vem, Cristiano Me esquenta, Cristiano Vai, Cristiano Vem, Cristiano Me esquentar Começa a me pôr embaixo Vai cagando Ai, mulher Que feio Ava, Marinha Dá vontade de tomar banho mais Amiga, tu nem toma, amiga Não, eu tomo sim No frio ou no calor Tu não toma Eu tomo sim, né, mãe? Eu sei Eu não vou tomar banho hoje Eu não vou nem chegar atrás do banheiro Menina, ela tá com prisão de ventre E tá fazendo força pro xeque vim Gente, gemido, Raíssa Tá querendo cagar, é? Não, eu tô querendo dar mesmo Não, não, amiga Cagar Olha aí Afe, Marinha Não deu um zoom, não Ela tá achando que tá gravando e botando efeito nela Mulher, é o teu normal Sem efeito não, mulher Gente, a transformação da Ju já veio, ó É hoje, olha Marca esse antes Olha o antes Olha o antes É hoje que começa, né? É hoje que começa, viu? É hoje que tu vai? Comer hoje, viu? Não, é hoje que tu vai? É hoje que eu vou Uma Mas vem pouca diferença É porque eu não preciso de muita coisa, né, amor? Pra te comer Querendo ou não Ou atura ou surta Essa é a realidade Atura ou surta É tão longe que eu ainda vou atrás de mim Amiga Amiga, entenda Foi você que teve pra mim Que não pode viver sem mim, amiga Amiga Se já tem gente que quer ficar comigo Do jeito que eu tô Quando eu vim é transformada Eu vou logo dar um recado, ó Quando eu vim é sábado Esquece, não tem chance, tá? Não tem chance Eu sei que você deseja ficar comigo Mas não tem Esquece Você tá falando de quem? Você da Pathy? De você, moleque Não deseja Eu vou abrir uma ação Pra manter a distância Que você vai querer me assediar Você vai querer me assediar? Como é o nome, mãe? Como é, mãe? Tá com ânsia Tá com ânsia de mim Essa da Pathy Tá assediando Sai da minha vida Você, você, ó Ó Me esquece Me esquece Me esquece Sábado Porque sábado, ó Vem Ó Eu não vou nem dizer Se ela já tá encantada Por essa daí É a que vem sábado, hein Olha aí, gente Se ela tá encantada Por essa Imagina quando vier A de sábado Olha aí Olha aí que coisa linda É linda, né? É linda, né? Obrigada, amor Olha Olha o look dela Olha o look dela Olha o look Urra Urra Tô indo ali Deixar a mamãe Ju Na clínica Tô indo deixar a mamãe Ju Na clínica Vocês querem ver Assim, algumas coisinhas? Porque eu não vou mostrar Pra vocês tudo, né? Porque eu gosto de fazer suspense Vocês me conhecem Mas eu digo uma coisa pra vocês Aguardem sábado Porque assim Nem eu tô preparado Assim Amor, vai ser uma coisa assim Que vai ser impactante Um bufo Vai ser bufo A de bufo É, amor Tô indo deixar a mamãe Ju Na clínica E vocês só vão ver a mamãe Ju Agora Sábado Sábado Gente, ó O pessoal só vai te ver sábado Só sábado Sábado É o pessoal do Instagram Você vai ter que me aturar Viu? 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 Tchau Sábado Tchau Sábado Tchau Olha como o amor da minha vida Tá linda Olha Olha o salto dela Mulher Mas é muito linda Viu? Gostosa Me leva Para Tirona Olha o rosto dela Olha esse antes Olha o rosto da mamãe Ju Viu? Vem aí, tá? Vem aí A mamãe tá se encostando nessa aí É doida Porque ela tá pura chininha Desde a hora que chega Que não tá no banho Mãe, que é isso? Mãe, pare com isso Cura a tua Olha Olha A mamãe É verdade É desmaiar Olha 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 Minha filha Sai morrer César aí Minha filha Olha 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 A mamãe Não aguentou não Sai Ai Agora ela pode Se intergastar A mamãe Eu vou matar Nossa Eu vou matar Senhor do céu Vou matar Acelera! Acelera, 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 acelera! Acelera, acelera! Acelera, acelera! Aaaaaaah! Bate, bate não! Aaaaaaah! Eu coloquei você na pista de volta, mano! Aaaaaah! Bate de novo! Gente, agora é a verdade que eu senti, vai! Aaaaaah! Vai, vai, vai! Pera, 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 pera! Vai, calma, calma! Pera, 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 pera! Tô baixo, a santão! Tô baixo, pera! Calma! Calma, pera, pera! Aeeeee, um, 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 um! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! I怎麼? Aaaaaah! Eita, 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 calma, calma, calma Eita, eita, eita Eu já tinha que baixar, porque eu tinha que baixar de novo Calma, bota lá, calma, pera aí, bate, 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 bate Ai, bate Ah, bateu, 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 bateu Amor, olhou, olhou, olhou Amor, olhou aqui, ó Preparadíssima Vai, 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 vai Mulher, velho, ancião, mulher A Raíssa Ó, a gente vai aqui, ó É, amor Olha, seguidor E aí E aí, mãe, pra cá, anda pra cá Não, pra lá, mulher, tem que sair ali, vai Urra Vai, vai Vai, passa Urra Urra, vai, mãe Urra, vai, mãe Ai, mãe, mãe Ai, mãe, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Vai, mãe Ai, mãe Vamos montar aí Segurei Eu vou passar por você Vai, vai 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 Obrigado.